Meu nome é Luiz Henrique Ferreira, sou professor aqui do DQ e coordeno as atividades do grupo de ensino de química. O nosso grupo se chama LENAC, que é o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Química. E nós desenvolvemos pesquisa em basicamente quatro linhas, com o desenvolvimento e avaliação de material didático para ensino de química em todos os níveis, de fundamental até pós-graduação. A formação de professores de química, uma segunda linha de pesquisa nossa. A experimentação para o ensino, com foco na experimentação investigativa e a divulgação científica, particularmente a divulgação científica voltada à divulgação do conhecimento químico. Nessas quatro linhas de pesquisa, nós temos já trabalhos concluídos e outros em andamento, desde os níveis de iniciação científica a doutorado. De projetos, atualmente o que nós temos é um projeto pré-aprovado, grande projeto pré-aprovado na FAPESP, um CEPID, que deve envolver alunos de graduação, alunos de pós-graduação e uma rede de pelo menos 500 escolas públicas. Para quem tiver interesse em entrar em contato com o grupo, pelo site do próprio departamento, consegue fazer esse contato. E a gente está à disposição para tirar dúvidas sobre pesquisa na área de ensino, para possibilidade de projetos futuros e também de orientação.